Boa noite amigos e amigas aí que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo aí é só pra tá desejando aquela sorte no exame de suficiência, o exame de suficiência é amanhã No caso aí já é hoje né, passou da meia noite E eu tô aí pra desejar aquela sorte na prova, você que estudou bastante aí, se esforçou Agora só resta botar em prática aquilo lá que a gente estudou aqui no canal Aquilo que você estudou na sala de aula, afinal, pô, quanto tempo aí você já não ralou pra chegar nessa prova hein Com certeza aí tem muita história que você já passou pra poder chegar nesse momento aí Vou desejar aí de coração mesmo que dê certo aí que você passe na prova Porque é disso que a gente tá precisando, tá precisando de profissionais qualificados Pra tá aí fazendo bonito aí na nossa classe contábil O exame de suficiência ali a princípio é ruim né, porque a gente enfrenta essa prova difícil Que a gente tem que estudar bastante, colocar em prova todo aquele conhecimento de 4 anos de faculdade Ou no caso aí dos técnicos né, 2 anos, é cobrado tudo de uma vez só A prova do técnico não tem nada de fácil comparado às do bacharel Ambas são difíceis, é muito difícil E esse é o lado ruim do exame de suficiência né, porque ele complica a gente É uma prova bem difícil Por outro lado né, a gente tem que pensar aí como uma classe contábil O exame de suficiência ele é ótimo porque ele valoriza a nossa classe E só tende a valorizar a nossa profissão E é disso que a gente tá precisando, valorizar a profissão Porque isso aí é interessante pra todo mundo Eu tô aqui pra desejar de coração e aquela sorte na prova Quero lembrar vocês pra levar a calculadora, não vai esquecer da calculadora hein Calculadora se esquecer é difícil fazer a prova Dá pra fazer de cabeça, mas perde muito tempo Então leva a calculadora Uma caneta reserva aí pra não tá passando apuros E é isso, daqui pra frente aí é só dormir bem Chegar cedo e tentar fazer o melhor possível na prova Então é isso, vídeo rápido, breve, desejar aquela sorte E eu sem querer assim, dar uma de pregador, de pastor Mas a gente sabe que nessas horas né, tudo é válido Deus ajuda, aí quem crê nele E eu vou aqui colocar uma mensagem legal Que eu acredito que vai ajudar vocês aí Não só na prova, mas como também na vida né Vamos ler aqui juntos Provérbios 3, versículo 3 ao 17 Ou seja, ele salienta, ele fala que a sabedoria é muito importante E a gente buscou a sabedoria aí durante muito tempo No caso aí da contabilidade A gente tá buscando aí os estudos Então correndo atrás né Lembrando aí que a primeira Assim, a primeira parte da sabedoria mesmo é temer a Deus E depois em diante a gente corre atrás né Porque a gente tem que vencer na vida Tem que ter sucesso aí na carreira Pra poder ajudar a nossa família Ajudar nossos familiares aí, amigos E poder vencer, porque é isso aí que Deus quer E quem tem sabedoria tem tudo Então vale a pena estudar Se não for dessa vez, vai ser da próxima Sucesso aí E espero que vocês passem na prova mesmo de coração Valeu, um abraço E aí E aí E aí